Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e nós vamos abrindo o programa aqui com o Juanito que quer dar um recadinho pra vocês ele é cliente da Bicho Mania e na Bicho Mania ele é muito feliz, gente ele é muito feliz porque lá ele recebe todos os cuidados de saúde todos os cuidados de higiene e ele adora ir pra lá e eu acho que isso é um excelente sinal quando o nosso bichinho de estimação gosta de ir pra clínica veterinária a Bicho Mania, além de ter os melhores profissionais os melhores serviços porque eles conseguem tratar os nossos animaizinhos num todo porque lá tem profissionais pra cada especialidade tem uma área de estética maravilhosa também enfim, então pra quem precisa cuidar dos seus bichinhos com muito carinho e com muita competência tem que procurar a Bicho Mania que é referência quando nós falamos aqui em Porto Alegre como uma pet super responsável e que cuida dos nossos bichinhos assim com muito amor e isso é fundamental porque eles são como se fossem filhos da gente a Bicho Mania fica ali na Dom Pedro II quase esquina com a Cristóvão Colombo tem estacionamento próprio e tem plantão 24 horas